Olá galera do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, eu sou o professor Marciano Lima e estou aqui para passar um conteúdo histórico. O nosso conteúdo de hoje será a coexistência pacífica, a revolução cubana e a crise dos mísseis. Fiquem até o final, pois eu irei dar as informações essenciais para a atividade de hoje. Iremos começar com a coexistência pacífica. O que foi isso? Bom, a Conferência de Bodang representou a existência de um mundo multipolar. Essa conferência foi aquela conferência em que os países asiáticos e africanos se reuniram na busca de não se intrometer ou não se envolverem no conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, esses países ficaram conhecidos como os países de terceiro mundo e essa conferência representa um mundo multipolar. Ou seja, não era um mundo mais apenas com duas frentes, duas ideias, duas ideologias, duas formas de governo. Não, agora temos os países do terceiro mundo que apresentam ao mundo uma nova forma de se organizar politicamente. E essa nova forma de se organizar politicamente surge da ideia de alguns princípios, que são os princípios da coexistência pacífica. Que é o que? O respeito mútuo à soberania e à integridade nacional. Ou seja, os países tinham que respeitar o nacionalismo de cada país, né? Então, esse negócio de países terceiros estarem se envolvendo nas questões nacionais. A não agressão, ou seja, a paz. A esses países não se agredirem, não entrarem em guerra. Outra questão também é a não intervenção nos assuntos internos de um país, por parte de outro, foi o que eu acabei de falar. Igualdade e benefícios recíprocos. Ou seja, que a partir desse momento, do momento que foi realizada essa conferência, os países que fizeram parte dessa conferência deveriam adotar medidas igualitárias para diminuir a desigualdade social, racial existente entre esses povos. Outra questão também é a coexistência pacífica entre os estados com sistemas sociais e ideologias diferentes. Apesar de ser países com culturas, costumes, ideologias e sistemas sociais bem diferentes, eles deveriam se respeitar. Apesar de toda essa questão de paz, de respeito ao próximo, é nesse período que o capitalismo e o socialismo ganham mais força. É o período que essa tensão está mais acirrada. Então, a coexistência pacífica é conhecida por ser esse momento em que os países do terceiro mundo se reorganizam e decidem não fazer parte desse mundo polarizado com duas frentes, com o socialismo e o capitalismo. Então, essa parte aí está bem fácil de vocês compreenderem. Então, agora vamos para a Revolução Cubana. É um assunto, primeiramente, muito polêmico. As pessoas não entendem ou algumas ideias e informações são erradas, equivocadas e as pessoas não conseguem compreender o que aconteceu em Cuba. Primeiramente, desde o início do século XX, Cuba era uma espécie de colônia norte-americana, ou seja, dos Estados Unidos. Nos anos 50, Havana era chamada de Miami do Caribe. Então, por que os Estados Unidos tinham bastante influência em Cuba? Porque o processo de independência de Cuba, que foi em 1898, só teve êxito porque os Estados Unidos ajudaram os cubanos no processo de independência. Cuba ainda era uma colônia da Espanha. Então, os Estados Unidos, em 1898, ajuda os cubanos a se revoltar contra a Espanha. Então, liberta os cubanos da Espanha. E, em troca disso, os Estados Unidos fazem com que Cuba se torne o seu quintal. Então, ao longo de várias décadas, Cuba teve governos ditatoriais. Em 1952, um golpe de Estado levou ao poder o sargento Fulgêncio Batista. Durante muito tempo, ele foi aliado fiel para os Estados Unidos. E um golpe, esse golpe, na verdade, se deu com o apoio dos norte-americanos. Então, esse regime, ele se tornou um regime muito autoritário. Inclusive, nesse período do regime do Fulgêncio Batista, temos uma alta no narcotráfico e uma grande corrupção no governo. Então, havia uma grande desigualdade entre as questões do centro, das grandes cidades e da zona rural. As pessoas que moravam na zona rural passavam por muita fome, muita miséria. Isso também ocorria nas grandes cidades. Então, em 1956, surge a guerrilha comandada por Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara, que era argentino. O Fidel Castro era cubano mesmo. Então, eles começam um combate na zona rural, começam uma guerrilha na zona rural, para tentar tomar a capital. Porque eles se viam, se revoltaram contra o Fulgêncio Batista. Porque Cuba vivia uma ditadura militar e eles queriam libertar Cuba do Fulgêncio Batista. Então, eles organizam uma guerrilha e vão lutar contra o Fulgêncio. Então, a ilha de Cuba, que Cuba é uma ilha, minha gente, foi rapidamente, algumas forças foram, algumas forças das guerrilhas foram surgindo nessa ilha e foram derrotando as forças do governo. E, obviamente, que essa guerrilha foi ganhando o apoio da população, porque a população estava cansada do governo do Fulgêncio Batista. Então, o que fez a população apoiar os rebeldes? A miséria, porque todo mundo estava, praticamente toda a população estava sofrendo nas mãos do Fulgêncio Batista. E a assistência que o grupo do Fidel Castro dava a esse povo. Porque era assim, a guerrilha chegava em alguma região e pegava alguns mantimentos e davam esses mantimentos para as pessoas mais humildes. E muitas dessas pessoas mais humildes entravam para a guerrilha. Então, por que não houve uma interferência dos Estados Unidos quando a guerrilha surge em Cuba? Porque o Fidel Castro parecia ser melhor do que o Fulgêncio Batista. Então, os Estados Unidos se envolvessem nessa questão ia ser mal para os Estados Unidos, porque a população cubana estava apoiando o Fidel Castro. Então, uma pergunta que é muito polêmica. O Fidel Castro era comunista na época da Sierra Maestra? Sierra Maestra foi um combate que teve da guerrilha dos cubanos contra o exército do Fulgêncio Batista. Então, muitas pessoas falam que ele não era comunista nessa época, que ele era comunista. Mas a verdade é que ele não era comunista no período em que a guerrilha foi formada. Os cubanos apenas estavam lutando contra o Fulgêncio Batista. Não há provas que comprovem que o Fidel Castro e a guerrilha eram de esquerda, eram comunistas. Enfim, não há nenhuma prova até hoje que comprove esse fato. Então, lembrem dessa questão. A União Soviética ajudou a guerrilha de Fidel? Não, gente. Não. Em nenhum momento a União Soviética chegou com apoio às guerrilhas. Simplesmente ignorou que Cuba havia uma revolução. É como eu digo, a revolução foi uma revolução do povo. Não tinha uma ideologia de esquerda ou de direita por trás. Foi simplesmente uma revolução. As pessoas estavam cansadas do governo do Fulgêncio Batista e resolveram lutar contra o Fulgêncio Batista. Então, em janeiro de 1959, a ditadura de Batista foi derrubada e, imediatamente, ele fugiu exilado para os Estados Unidos. Nos primeiros anos do regime de Cuba, do Fidel Castro, o que foi que esse regime fez? Nacionalizou as empresas, porque as empresas que tinham em Cuba eram todas as empresas dos Estados Unidos. Então, o que ele vai fazer? Vai nacionalizar as empresas, vai tornar as empresas cubanas, dando emprego à população cubana. Confiscou alguns bens das pessoas mais ricas de Cuba e fez a reforma agrária. Ou seja, repartiu o pedaço de terra para cada cidadão cubano. Essas mudanças contavam com um grande apoio popular. Até aí, estava tudo bem, né? Não tinha nenhum problema. Só que essas ideias, para os Estados Unidos, eram ideias comunistas. Então, os Estados Unidos começam a questionar Cuba e, aos poucos, os Estados Unidos vai ganhando uma fúria contra Cuba. Então, o Kennedy, aquele que foi assassinado, tinha acabado de se tornar presidente dos Estados Unidos. E o Kennedy era como se fosse um Barack Obama da época, né? Aquele cara que representava uma parte mais dos humildes, do povo negro, dos pobres. Só que ele acabou não fazendo nenhuma mudança. Foi exatamente nesse período que acirrou as questões dos Estados Unidos contra Cuba. Então, em 1961, aconselhado pela CIA e Kennedy, né? Os Estados Unidos vai tentar invadir a Baía dos Porcos, em Cuba, para derrubar o regime do Fidel Castro. Só que o ataque foi um fiasco. E sacramentou a opção de Cuba pelo comunismo. Os Estados Unidos tentam invadir Cuba. Cuba não era comunista nesse momento. Então, a partir do momento que os Estados Unidos tentam invadir Cuba, Cuba se torna comunista. E se torna um problema para os Estados Unidos. Nesse momento, também, os Estados Unidos vai decretar a Cuba um embargo econômico. Ou seja, decretando que vários... Todos os países que faziam parte da aliança contra os Estados Unidos não deveriam fazer comércio com Cuba. Então, isso vai fazer o quê? Porque Cuba se torna uma nação pobre, porque não tem como ela fazer um comércio forte. E a União Soviética vê isso como algo positivo, porque Cuba ficava ali, próximo aos Estados Unidos. Então, a União Soviética apoia o regime cubano e dá um auxílio econômico e militar à Cuba. E Cuba volta a crescer economicamente nesse contexto da Guerra Fria. Então, era importante que a União Soviética tivesse um aliado ali próximo aos Estados Unidos. Porque, se vocês pegarem no mapa, gente, é muito próximo mesmo. 120 quilômetros apenas de Cuba para os Estados Unidos. Então, é também nesse ano de 1962 que temos a chamada crise dos mísseis. E o que é isso, né, gente? A União Soviética começou a implantar uma estação de lançamento de mísseis nucleares em Cuba. Por sua vez, os Estados Unidos tinham colocado também mísseis nucleares na Turquia. Enquanto os Estados Unidos colocavam os mísseis na Turquia, próximo à União Soviética, a União Soviética colocava os mísseis próximo aos Estados Unidos em Cuba. Então, isso vai gerar o quê? Uma crise. É nesse momento, durante 13 dias, que o mundo vive uma iminência da Terceira Guerra Mundial. Era nesse momento que todo mundo falava, meu Deus do céu, agora a guerra vai acontecer. Agora todo mundo vai morrer porque é bombando nuclear e todo mundo não vai poder sobreviver e todo mundo vai morrer. Só que esse conflito foi solucionado com a retirada imediata dos mísseis soviéticos em Cuba. E a retirada dos Estados Unidos também, dos mísseis na Turquia. Os Estados Unidos tiram os mísseis da Turquia. Então, isso aí. O que é que vai acontecer nesse momento, gente? Fidel Castro não vai gostar da União Soviética ter tirado os mísseis de Cuba. Então, é nesse momento que a União Soviética vai quebrar as suas relações com Cuba. E Cuba vai se tornar sozinha, vai se tornar uma nação enfraquecida porque a União Soviética vai quebrar as relações com Cuba. Cuba vai quebrar as relações com a União Soviética. E Cuba vai se tornar o que é hoje. Uma nação empobrecida e muitas vezes injustiçada. Pode parecer que eu esteja defendendo Cuba, mas não é isso, pessoal. Eu sou historiador e eu tenho que estar do lado da verdade. E essa é a verdade. Cuba foi uma nação que foi injustiçada, tanto por um lado, tanto por o outro. E até hoje as pessoas acham que comunismo é o que acontece em Cuba. Onde, na verdade, sabemos que foi um embargo econômico que os Estados Unidos impôs a Cuba. E Cuba hoje é o que é. Sem falar também que a União Soviética abandonou Cuba. E com a queda da União Soviética, nos anos 80, no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, Cuba praticamente se decaiu mais ainda nas questões econômicas. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa atividade, ela é mais ou menos uma pergunta. Devemos considerar a Revolução Cubana uma revolução comunista, igual foi a Revolução da Rússia em 1917? Se sim, fale o porquê. Se não, fale também o porquê. Então, até a próxima aula e até mais.